Olá, está no ar a TV Educa e Pojuca, a escola do futuro. E nosso momento de aprender hoje vai ser com a disciplina de geografia para a educação de jovens e adultos da fase 1. A aula 3 de Geografia com o tema Usos dos Espaços Públicos. Portanto, eu, professor Senéval Santana, estarei com vocês neste momento de aprender. Observe a pergunta da professora. Quais espaços você frequenta na sua cidade? Quais são os espaços que você frequenta na sua cidade? Quais são eles? Será a igreja? Será a escola? Será a praça? O parque? Até mesmo a praia, porque faz parte da nossa cidade também a área de praia. Quais são eles? Vamos entender a respeito disso. Podemos entender que espaços públicos são todos os lugares de uso público, ou seja, que é o uso das pessoas, acessíveis e agradáveis, gratuitos e sem fins lucrativos, porque não pode ser cobrado para ter acesso ou uso. São todos os ambientes abertos, como ruas, calçadas, praças, jardins ou parques, e ambientes fechados, como bibliotecas públicas e museus públicos. Existem outros também. Portanto, alguns exemplos que a gente pode ver é, aqui a gente tem o mercado público aqui da nossa cidade, em Ipojuca, que é um espaço público de uso da população. Temos também aqui a praia de Portos de Galinhas, que também é um espaço público. O que a gente paga é o consumo por causa do pessoal que comercializa, mas a área é pública. Sendo assim, existem também outros espaços públicos, como a praça e quadra do Campo do Avião, aqui em Ipojuca, recém-inaugurada, que é para uso e utilização da comunidade. Os espaços públicos têm papel determinante na sociedade urbana, pois são locais de encontros, relações, convívio e trocas, porque as pessoas trocam experiências, conversas, papos, entre os mais diversos grupos que compõem a comunidade, como também as pessoas podem fazer aquele jogo de dominó na praça. Então, está fazendo uma troca de diversão, uma troca de experiência. Os espaços públicos são usados e precisam ser explorados, ainda mais pelos habitantes, a população da cidade. Portanto, quanto mais a população utilizar esses espaços públicos, melhor eles vão ter utilidade, porque eles foram construídos para ser usados pela população. Claro, com respeito e cuidado, para não agredir e nem degradar o espaço público, que é acabar com ele. Portanto, a gente tem aqui a imagem do Museu do Homem do Nordeste, que fica em Recife, que é um espaço público, que a gente não tem o comum de ir, mas o que é que é coisa interessante que essa foto traz? Aqui é um evento do Dia das Crianças, em que o museu fez, para que a criançada possa ter contato com o museu, porque eles não têm o costume de ir, só quando a escola marca uma visita. Um outro espaço público que a gente destaca aqui é a Biblioteca Pública Municipal Joaquim Nabuco, que é daqui da nossa cidade, minha gente. Faz parte da nossa cidade de Pojuca. A biblioteca está lá para o uso da população, para ir lá fazer uma pesquisa, uma leitura, levar o seu filho, o seu neto, para poder conhecer a biblioteca, para ter um momento de lazer de leitura. Fora que a biblioteca também tem os seus momentos de eventos para a criançada. E a nossa aula está chegando ao final, e é o nosso momento de rever, revisar a nossa aula com as palavras-chave, que são usos, que é a utilidade, a gente usar, os espaços públicos, que são os ambientes gratuitos para a população da nossa cidade. Portanto, seria interessante que você tivesse mais a prática de uso desses espaços públicos. Utilize mais a praça da sua cidade, ou do seu bairro. Utilize mais as ruas, as calçadas, para ter utilidade, de frequência da população. E vamos ao nosso momento de desafio. Aqui a gente tem o quê? A caminhada no Parque da Jaqueira, em Recife, Pernambuco, que é um parque bastante utilizado para a caminhada, para levar as criançadas, porque tem um parque de brinquedos também. E agora é a sua vez. No nosso desafio, após colocar o seu nome, a atividade e a data, o nosso primeiro quesito é quais os espaços públicos que você costuma ir frequentar. Quais são eles? É a igreja? É a praça? É o parque? É a praia? É a escola? Então, coloque aqui, ó, escreva o desenho, caso se preferir. Esse é o nosso desafio. Ele está lançado. Pratique e aprenda. Estamos aqui para aprender junto. Pratique e aprenda conosco. agradeço a sua presença e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho